E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, é um dia muito importante pra mim, porque eu vou fazer a minha primeira tatuagem. Isso mesmo, mano, eu não tenho nenhuma tatuagem no meu corpo. Muita gente já me perguntou se eu tenho tatuagem, por que que eu não tenho nenhuma. E o motivo é que eu nunca pensei em algo, assim, que seria significativo pra mim, a ponto de eu não enjoar de tatuar no corpo. Então eu andei pensando muito nos últimos tempos em fazer uma tatuagem, e pensando em alguma coisa que seria muito importante pra mim. E hoje vocês vão ver essa tatuagem que eu vou fazer. Eu ainda não tô com ela, tô saindo aqui de casa. Vamos colocar esse motor aqui pra esquentar, porque eu tô louco pra fazer essa tatuagem, mano. Vai ser a primeira tatuagem, velho. Ó! Ó tio, para de mijar aí, mano. Ó, vem cá. Vem aqui, mano. Para de mijar aí no bagulho. Tá mijando aí por quê, tio? Tá mijando aí por quê? Hã? Tá de brincadeira, hein, mano? Tá mijando tudo no pneu do meu carro, velho. Tá chovendo? É loucura, velho. Jack! O Eduardo vai lá comigo. E aí? Eu escutei você falando que você vai fazer uma tatuagem. Você faz ideia de qual tatuagem que vai ser, Eduardo? Não. Você não faz porque essa eu não comentei contigo, hein, mano. Você vai fazer o Jack. Mano, não sei. Talvez, talvez. Vamos lá comigo? Vamos, partiu. E lembrando aí, gente, para quem ainda não tem esse boné do canal ainda, eu vou deixar meu site aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. E lá garante o boné, uma blusa, uma camiseta do canal que eu estou enviando para todo lugar do Brasil e está chegando muito rápido. Vamos pegar aqui o caranga, mano. Caranga. Ah, lá. Já, já, já foi lá dentro. Ah, mas é o quê? Vamos levar. Vamos levar você junto comigo, né, ô cachorra? Vamos levar ele junto. Let's go. Vamos levar ele. Deixa eu ligar aqui a nave. Vem aqui comigo. A nave da NASA. Estou muito ansioso para fazer isso, porque eu não faço ideia do jeito que é fazer uma tatuagem. Eu nunca fiz uma tatuagem, eu não tenho nenhuma. Não, eu não faço nem ideia se dói, se arde, se queima. É um negócio que eu nunca fiz e que vocês também nunca viram minha reação. Então, vai ser bem interessante. Você já tem tatuagem? Eu tenho três tatuagens. E dói? Dói para fazer? Ah, queima um pouquinho, mas é de boa. Sério? Eu falo que se você fizer a primeira, você vai querer fazer outra, 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 outra. Vicia, velho. Bom, não sei se eu vou querer fazer, assim, uma atrás da outra, porque a que eu estou fazendo é algo bem importante, assim, para mim. Então, se eu for fazer outra, eu vou querer pensar em alguma coisa bem importante também para que cada tatuagem tenha um significado bem legal, sabe, galera? Bom, vamos sair daqui. Caranga. Já está esquentando. Jack, está aqui junto? Vai junto? Então, bora lá que o Douglas está esperando a gente. Chegamos aqui e o Jack... Tem cachorro aí, Jack? E agora? Ó, será que vocês vão virar amigo, inimigo? Vixe Maria. Douglas, será que vai dar treta aqui? Vai não, vai não. Vamos ver se vocês vão virar grandes amigos. Sorta ele, ó. Isso é melhor para eles brincarem, mano. Aí virou amigo, é nada. Vou ter que colar uma só que eu deixo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Roda, 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 roda. Ih, cheirou o pipidô de aéreo. Ih, cheirou o pipidô de aéreo. Ô, Jack, sai daí, Jack. Para com isso aí, filho. Vamos, Jack, vamos, vamos. Comou para a cabeça, hein, fio. Agora ele é o bobo. Comou para a cabeça, hein. Você não é o brabo, você não é o louco. Acho que é o cachorro mais louco que você, hein. Ô, Douglas, e aí, aí, fio. Agora chegou o momento da tatuagem. Chegou a hora. Ô, já estou falando que o Douglas fez a tatuagem, galera. Já tem tempo. Já acho que faz uns seis meses. E, mano, faz uns seis meses? Mais ou menos. Sério, tudo isso? Tudo isso. Douglas falou até que se eu for fazer, ele vai fazer uma igual, velho. Eu vou fazer igual. Vido, velho. Não, mas agora é sério, mano. Não, igual eu não sei, né? Porque eu vou fazer... Já faz tempo que eu quero fazer essa tatuagem. Eu nunca fiz uma tatuagem antes, porque eu quero ter um significado muito bom para a tatuagem que eu fazer. Esse é o melhor significado. Então, essa tatuagem que a gente vai fazer, mano, é o que se enquadra melhor, assim, tipo, para mim, no momento da história da minha vida e tal. E eu vou explicar para vocês cada detalhe do porquê que eu escolhi essa tatuagem. Ou já dá para fechar o braço aqui também? Fazer igual você aí? Dá para fechar, pô. Hã? Esse braço aqui? Vou fechar. Dá para fechar ele de marca da água do Jack? Fechou. Dá para fazer o Jack, dá para fazer tudo? É, os carros, moleque. Na XJ? XJ. Mano, o que vocês acham que a gente vai tatuar aqui, ó? Fazer o seguinte, mano. Vamos começar a fazer aqui. Já volto aí com vocês com a palhinha, tá ligado? Com a palhinha do que vai ser feito. Chegou a hora de eu revelar aqui qual que vai ser, né, a tatuagem que eu vou fazer. E nada mais, nada menos do que, muito importante para mim, esse símbolo aqui, mano, do 021, tá ligado? Isso mesmo, esse símbolo aí muita gente me pergunta, né, por que o número 021. E tipo assim, esse número 021 vem de uma forma completamente aleatória. Porque era o número que eu usava na chamada de escola. Só que, por consequência, era o meu número que eu usava em tudo, o link de jogo, inclusive... Fosse o número da sorte. O número da sorte, o número da sorte. E eu fiz minha conta no YouTube bem antes de eu começar a postar vídeo com o Mike 021 já. Porque eu era o Mike e eu gostava do 021. Então... Não é nada, é algo muito importante para vocês. É algo que volta na minha história, né, desde criança. E eu fiz três impressões aqui para a gente ver o tamanho que você quer fazer. Isso, galera, porque... Vou revelar para a galera que onde vai ser que eu vou fazer essa tatuagem, galera. Vai ser no pescoço, mano. Eu acho que, tipo assim, eu nunca fiz uma tatuagem porque eu tinha medo da tatuagem enjoada, eu não querer mais ela. Algo para marcar, né? E por isso eu pensava, pô, tem que ter um significado muito bom. E o 021 é uma coisa que eu nunca vou enjoar, uma coisa que eu nunca vou querer tirar de mim, até porque vocês vão estar junto comigo para o resto da vida e eu vou estar junto com vocês aí também. Minha história na internet está escrita, então esse 021, moleque, é muito importante para mim. Vamos tapar ele no pescoço. Agora eu só não sei a gente ver nada, né? Caramba, hein, moleque, pô? Qual lado aí, né? Eu fiz três impressões. Eu acho que tem essa impressão que era pequeno. Três tamanhos, né, Douglas? É. Só que eu acredito que vai ser essa, cara. A menor? É, essa aqui é a menor. Por causa do tamanho também. Eu acho que ela é aqui. Ah, perfeita. Olha isso. Olha isso aí, galera. Olha, fica da hora, hein? Vamos ver. Olha isso aí. E agora? E a grandona, a grandona? A grandona. Ah, a grandona. Não, muita coisa. A grandona já pega meio pescoço, né, velho? Já é outra vibe. E vai pegar na barba também, por mais que não tenha muito, né, galera? Só tem um miguezinho de barba. Não, não vira. Não compensa fazer isso aí. Agora tem essa média aqui. E essa é a média. É. Legal também, mas... 021, velho. Aqui ele está preto, tá? Mas a gente vai jogar a cor. Preto e vermelho. É? Não sei se vai ser... Agora, se crê no meu boneco, aqui é branco. O 0 é branco. E o 21 é preto. A gente prefere... Não, o 0 é branco e o 21 é vermelho. A gente vai preferir fazer preto, por quê? A cicatização da tatuagem, o branco com o sol. E o Mike anda muito de moto e tal, tá no sol e tal. Não compensa, porque desbota. Então, vamos fazer preto e vermelho. O Douglas até falou, mano, fica branco, fica legal, só que... A duração é... Só que dura um pouco menos. Eu pensei, falei, pô, de repente, ato de durar menos até pra gente retocar, né? Porém, não fica muito legal a cor branca. Eu vi, mano, a cor branca, ela não vai orar. Ainda mais que, tipo assim, que eu sou branquinho e tal assim, mano, eu acho que não vai ficar legal. Tem que ser preto mesmo, né? Preto eu acho que é melhor 100% vermelho. Preto e vermelho. Aqui preto e aqui vermelho, né? 21 vermelho, mano. E aí, o que vocês acham? Eu acho que vai ficar show, hein, mano? A gente vai fazer o decalque pra você ver, dar uma olhada no espelho e ver se acha bacana. Será que eu vou estar pronto pra isso, cara? Eu nunca fiz uma tatuagem. Me falei, qual que é a parte do corpo que mais dói? A parte do corpo que mais dói? Uma das partes. Joelho, cotovelo, pescoço. Pescoço? Peito. O Duarte, vamos lá gravar a capítulo, meu irmão. Não, agora você vai ter que tatuar aqui ainda. Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou tatuar, velho. Agora o quanto é essa, já faz tempo que eu tô pensando em fazer tatuagem. O Douglas falou que vai fazer uma também, né? E pode procurar na internet que a parte que mais dói, uma das partes que mais dói é no pescoço. No pescoço? E vamos começar aqui o trabalho, mano. Vamos começar a minha primeira tatuagem. Galera, a gente passou o decalque, ó, tá pra ver a marca. E eu observei aqui, eu acho que o número tem que ser menor. E a gente vai mudar aqui a posição, né, mano? Vou colocar a posição dele meio que tipo assim, tá ligado? E não reto. Acho que colocar ele de assim fica mais legal, né? Com 0,21 daí fica bem ali, ó, no pescoço mesmo. Bom, ele vai imprimir outra ali, a gente vai passar mais uma e vamos ver. Galera, eu olhando no espelho, deu uma impressão pra mim que tava meio picado. Mas o Douglas explicou aqui pra mim que é porque eu tô olhando no espelho. Quem tá vendo de longe, tipo, o Eduardo viu, tá certo, né, Eduardo? Tá certo, certinho. E eu acho que a visão é essa, ó. Tá ligado? Mano, será? Ainda não tá pintado. Essa daqui não é nem a tatuagem. Então, vamos conversar? Douglas, agora é hora? É hora. Ai, Jesus. Agora é o momento, pessoal. Luiz amado, mano. É, não vê se vai aguentar, hein? Vai chorar. Ih, não tem que... Ó, depois que riscar a primeira não tem mais como eu desistir, né, mano? Ah, mas eu acho que vai ser tranquilo, irmão. Você vai aguentar, vai ser filé. E fica aí, galera, que o vídeo é grande. Eu quero ver a cara da minha mãe na hora que ela vê a tatuagem. Você vai filmar ela? Eu vou tentar filmar. Vamos ver se eu consigo encontrar ela hoje pra pegar a cara dela aí, da reação dela. Meu Deus, tem essa também, tem essa também. O filho não tem nenhuma tatuagem, imagina chegar com uma tatuagem dessa, meu Deus. No pescoço ainda. Pescoço. Ó, rapaziada. Aqui tá a cor preta que a gente vai usar. Mostra a vermelha aí, Douglas, pra galera. Essa aqui vai ser a vermelha, ó. Vermelhão. Mano, vai ficar louco, hein? Vai ficar louco. Pô, o vermelho é forte, velho. Parece o da Logo mesmo. Eu não sei que era forte. Nossa Senhora, mano. Enquanto isso, o Jack tá numa aventura selvagem aqui, mano. Na casa dos outros, né, Jack? Tiveram que trancar o cachorro lá, mano, porque... Ele tava pulando o Jack, ele tava meio que judiando o Jack. Coitado, o cachorro lá era muito enérgico. Toma a sua parte, cachorro. Você não gosta de atormentar os outros? Meu Deus, pode virar o máximo do Jack. Galera. Mano, será que vai... Mano, do céu. Jack, vem aqui pegar minha mão, Jack. O teu dele, com a maquininha. Ó o barulho, ó o barulho. Não, seu do céu. Aí, mano. Mano, do céu. Mano, do céu. Eu não sei nem como que é a sensação da maquininhazinho, tá ligado? Dói, hein, mano? Seja o que Deus quiser, mano. Dói? Dói, você vai ver. Ah, mano. Não fala isso pra mim, não, pô. Eu vejo o pescoço. Ah, quê? Pode virar. Nossa, ele fala o que eu posso conseguir. Eu vou usar agora, hein? Ai, 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 ai. Ai, ai. Nossa, pegou. Eita, porra. Tá louco, mano. Dói, velho. Dói, caramba. Não, agora eu vou ser forte. Agora eu já risco, pô. Eu vou ficar com risco de lápis, mano. Agora já era. Vai ter que acabar. Nossa, doido. O bagulho dói, mano. Eita, que pouco, mano. Nossa senhora. Nossa, nossa senhora. Pega uma água pra ele aí. Rapaz, precisa do balde de água. Precisa de uma cachoeira. Existe uma palmalha, tá ligado? Você passa elas por 40 minutos. Uma ou quatro horas, segunda vez. É? Não dá pra passar antes da tatuagem? Não. É, não. Você passa antes, tá ligado? 40 minutos, tem que passar 40 minutos, mano. Essa que você passou já? Não, essa não é uma. Louco, se eu soubesse, já passaram a pomada, né, Douglas? Não, fiz eu certo, você não prestou atenção. O quê? Eu sempre falo que você tinha pomada. Como que eu esqueci disso? Vi na cara da coragem, mano. Aí, ó. Fez eu de verdade mesmo. Raiz. Recebi ajuda aqui, galera. Meu companheiro. Ó o apoio moral. Vai me dar todo apoio aqui. Vamos ver se ele não vai atrapalhar aqui, né? Então, ó. Você relaxa aí, cachorrinho. Me ajuda, cachorrinho. Pega na minha mão aqui, vamos. Pega na minha mão que tá doendo, Jack. Pega na minha mão, Jack. Galera, terminou? Terminei. Sério? É. Tá ligado ainda ou o barulho que tá de bom ouvindo? Não, tá ligado aqui. Mano, mostra. Peraí, deixa eu levantar, eu mostro ainda. Aí, aí, aí. Vocês já viram, né? Eu não vi ainda. Tá desse lado aqui, eu não tô conseguindo ver ainda, mano. Nossa, eu vou ver agora, galera. Na hora que eu virar naquele espelho. Ó, o espelho tá aqui. Um, dois, três e... Nossa, galera. Olha aí. E aí? Não, eu preciso ver numa foto, né? Porque aquela hora eu vi, a posição tá mesmo. Mas, mano, se enfermer, ele ficou louco, hein, velho? Olha lá, e o Douglas fez até um falhadinho. Igual o senhor, no boneco aqui, ó. É, não dá pra fazer tanto, porque é muito pequena a tatu, mas tá legal. Não, mas é, ficou louco, hein, mano? Ficou louco. Olha lá, galera, ó. Tá nervoso, velho. Olha os detalhezinhos. Agora eu quero ver mesmo a reação da minha mãe, velho. Na hora que ela vê essa tatuagem, mano, olha o jeito que ficou. É nervoso. Muito top. Minha primeira tatuagem. Galera, deixa o likeão aí, se vocês gostaram. Quem é novo, se inscreve aqui no canal, porque tá saindo vídeo novo todo dia aqui. Meio dia e seis horas da tarde, beleza? Mano, o povo ficou louco, ficou nervoso, ficou nervoso. Fala aí, pericão. Ficou top ou não? Ficou nervoso. Vai lançar uma? Vou. Vai lançar também? Aí sim, mano. Ó. Ficou chique, chave. Ficou show, mano. Tem que deixar muito like, porque o Mike vai fazer uma tatuada em mim, o 021. Um 021. E agora vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui, eu vou lá na casa da minha mãe, vamos ver se eu consigo pegar a reação dela, tá ligado? Em ver a minha tatuagem aqui. Douglas, brigadão, vem. Vamos juntos, igual. Vou deixar o Instagram do Douglas aqui, quem for de Londrina, quiser fazer uma tattoo. Tá de fora também. Não, só encostar. Pô, a asa tá bem atrás desse ali, ó. Tá da hora, tá da hora. Duardão vai fazer um 021. Pericão também. Vou fazer. Então deixa o like aí, rapaziada. Bom, por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri